Miga essas loucas, esse é o Conta Tudo e no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto que a Tamiris abordou esses dias no Snap. Vem gente, venha, 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 porque a gente vai contar tudo sobre pós-parto e se você vai passar por um pós-parto, manda seu bar magia assistir esse vídeo aqui que ele vai saber lidar com você e se você passou, toca aqui amiga. E foi o que eu mais recebi, amiga, eu dei pro meu marido assistir porque você conseguiu contar e mostrar como é fácil ser o homem que isso eu abordei bastante e como é difícil ser mulher no pós-parto e um monte de amiga colocou os maridos pra assistir e agora aqui, compartilha, manda pro e-mail dele, pra qualquer lugar e aí foi sucesso no Snap, até eu confesso que eu fiquei assistindo, querendo saber mais coisas ainda, porque ela contou coisas ali que nem eu sabia, assim, né, da segunda gravidez e aí ela recebeu vários comentários das pessoas falando comigo foi a mesma coisa, comigo aconteceu isso foi muito legal, então esse vídeo aqui hoje é pra deixar aqui registrado pra vocês pode contar tudo que você contou no Snap, não esconda nada não, mas eu falei do seu, tá, justamente por isso, quem tá de fora, eu olhava a Thaís, eu tinha muita raiva dela eu falava, que menina chata e ela tava passando pelo momento dela, né engraçado que, assim, esse é o complicado, né, você tinha passado e quando eu fui passar, você não conseguiu, assim não consegui entender ela, tipo, frescura, né, e não é isso é, na verdade, eu sou uma pessoa que, eu não fico doente, graças a Deus então, eu tava muito segura imagina, minha filha ganhei nenê, ainda mais que foi parto normal tudo vai ser maravilhoso a partir de agora daí você fala, ufa, pronto, vou viver a minha vida, né e aí eu vou contar um pouquinho pra vocês porque foi muito, muito, muito punk eu não imaginava que eu fosse passar por aquilo a Tamires acompanhou, mas tava trabalhando também, né, bastante e, gente, foi eu não me reconhecia eu me olhava do espelho, não só esteticamente porque a gente já tá preparada, que a gente demora um pouco que a gente fica inchada mas, assim, eu fiquei com depressão pós-parto real e eu, eu não tinha, para mim, eu não tinha a volta daí eu vou contar uns detalhes que é muito engraçado que eu nunca vou esquecer então, eu tive a sorte de não ter dor nos peitos, né, pra amamentar tive a sorte de amamentar também que algumas não conseguem, não tem leite enfim, dói muito a Tamires passou por isso, né então eu não posso falar de dor pra amamentar porque eu não tive e a Tamires tacava isso na minha cara ela falava, menina o suspeito não tá nem doendo o suspeito não tá doendo e você desse jeito imagina que estivesse doendo, né e aí, beleza o Benjamin, ele é uma criança que ele chorou demais eu fiquei bem traumatizada, assim no hospital tava ok tipo, quando você vai comprar um cachorrinho e lá, tá ok bonitinho quando vem, caga tudo no sofá não é assim? e chora a noite inteira então, na hora que você tá comprando ele é lindo e maravilhoso eu chego em casa e, enfim foi o que aconteceu a gente chegou em casa eu fui pra casa dos meus pais meus pais com experiência né, com uma bagagem cinco filhos, né e aí na primeira noite todos ficaram acordados meu pai, minha mãe meu marido e eu e eu nunca vou esquecer dessa cena o Bar Magia em pé na porta pronto pra trabalhar porque ele não pegou lá os dias, né amiga porque, né, pra quê, né pra quê ficar com a mulher e aí, meu pai tava com o notebook como tirar cólica do neném meu pai porque eu fui ele começou a chorar, 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 chorar eu fui no quarto e falei tô, pro meu pai, pra minha mãe pra eles resolver o meu problema afinal de contas eles são experientes e minha mãe foi pra cozinha esquentar azeite não sei o que lá e meu pai daí olhando assim tipo, minha mãe esquentando azeite meu pai no notebook e o Benjamin gritando pequenininho, gente dois quilos e sete cento sem roupinha e eu comecei a chorar eu já tava chorando chorei desesperada e aí foram três noites de puro sofrimento porque daí a gente passava a noite acordada e o dia dormindo porque quando dava oito horas da manhã ele pegava no sono assim daí eu lembro do meu pai ligando e aí ai, dormiram agora sabe assim, coitada obrigada pai e mãe que me ajudaram demais eu lembro de uma coisa que eu falei pra minha mãe falei mãe, me preparei tanto pras contrações tanto pra hora do parto e não me preparei pra ver um bebezinho chorando então isso já me machucou muito daí eu vim na clínica e a mulher falou calma, Thaís não é assim vai dar tudo certo mas eu me sentia muito impotente assim não consegui fazer ele calar mesmo dando peito tá isso foi um ponto eu fiquei uma pessoa muito irritada normal todas feitas mas muito bastante e eu não queria ver pessoas também não, mas tem uma pessoa principal no pós-parto de toda mulher que a gente tem vontade de fazer picadinho dele o marido de vontade e aí acho que o Boi Magia viu a situação falou o que não vou pegar esses cinco dias que na época nem era Boi Magia é nossa é cacau e aí eu acho que ele viu que tava pânico ele falou olha, estão precisando de mim lá na empresa mas eu volto, amor não sei o que lá não sei o que lá né e aí ele ele não ficou tão presente mas coitado não tenho nem o que falar tenho que pedir desculpa meu amor desculpa por tudo que eu te fiz passar mas assim eu fiquei bem irritada com ele por exemplo pra pedir pra pegar uma água eu era bem delicada tipo assim eu estou com sede e uma irritância que eu acho que tem muito no pós-parto a criança tá chorando daí você me ajuda aqui com ele daí você dá a cura a ele mas a criança não cala você fala me dá ele aqui é tipo assim você dá ele me dá ele aqui você não tá fazendo ele calada ele traz pra você e aí eu acho que o homem fica meio perdido assim e aí quando a criança chora de novo aí você fala você não vai pegar? é aí tipo o cara quer falar assim mas eu peguei você toma é e aí eu sei que assim eu fiquei muito irritada eu não queria ver pessoas eu me azuntei mesmo eu não quis receber visita por uns 15 dias assim né porque eu tava num momento de muita coisa nova de muito choro até chorava demais de muito choro e aí ela me ligava e ia oi tá tô com depressão chorando só que tipo eu tava em outra varia todo mundo tava na loja vendendo meu filho tava dormindo a noite inteira já tipo o João tinha um aninho quando vem nascer né um aninho e dois meses como eu tinha visto que o parto dela foi maravilhoso seis horas de trabalho de parto ela não levou ponto meus pontos inflamaram mesmo sendo parto normal o peito dela não rachou veja a minha mamava super bem é que mais assim meu parto foi traumatizante ela vem de fora tava tudo maravilhoso então eu falava assim o que que essa cachorra quer o peito dela não rachou entendeu é o menino tá saudável o voto dela tá de boa tipo a pessoa emagreceu 12 quilos na gravidez não engordei 10 quilos engordou isso engordou 10 quilos na gravidez então aquilo tipo assim por isso que é interessante a gente falar disso né porque só a pessoa sabe é uma coisa muito da mente da cabeça da pessoa que fica as mulheres de antigamente vai vó bisavó fala o que que a o útero a mãe útero fica procurando o bebê então assim é tudo emocional a mãe do corpo a mãe do corpo e aí essas revoltinhas que a gente tem com o marido ou que o choro da criança é uma coisa e você acha que aquilo tipo é a pior coisa do mundo eu acho que são válvulas de escape que você acaba né que nem eu era no peito eu sofri 40 dias com o meu peito doendo e com os meus pontos e aí peguei fiquei muito irritada também com o meu marido e fiquei com a minha mãe ela me ajudou demais e tudo assim tudo você vê pro lado ruim tipo se a pessoa você pediu pra comprar a pomada isso Bepantol e ele traz a Bepantol mais que tem aquele mas por que você trouxe essa mais eu pedi a Bepantol e não sei o que assim aí você entra nos grupos né de mães enfim e aí começa amiga passa a pomada tal amor então passa na farmácia e compra a pomada tal aí a amiga mais tarde falou amiga faz um chazinho de camomila põe não sei o que lá no colo jota passa na aí já virou jota não era amor né amigo seu louco aí você vai pedindo várias coisas porque você quer que a dor passe você quer que o negócio então assim minha mãe falou assim para de pedir pra ele na farmácia tipo assim quando passa quando a criança tem uns 6 meses você olha aquilo ali você tem uma caixa assim de tudo quanto é fora a casca de banana não sei o que lá de mamão enfim né e aí eu olhava de fora para o caso dela e achava tranquilo ela me ligava chorando do carro né tá isso para de fescura era assim eu não era para de fescura cala a boca que você não está com depressão não e aí ela já falava já chorava eu não sou de chorar você já te liguei chorando? não e aí eu percebi também que eu fiquei muito depressiva depois do João mas graças a Deus a gente tem um grupo de mães né tá bem legal e assim acaba que nasceu 3 crianças junto com o João então era meio que um consolar não fulana está passando também mas não foi fácil como que foi que você saiu? vai conta aí um dia eu estava deitada na cama era uma quinta-feira e a Tamire chegou pronta para ir para o culto e eu estava lá deitada assim você não tem postura você não tem nada você não tem nada que isso postura amiga cheiro de leite aqui ó postura só que depois de uns 4 anos e aí ela entrou na porta do quarto da minha mãe com salto alto com um vestido bem justinho com o cabelo solto cheirosa maquiada eu falei meu Deus nunca mais eu vou ser assim sabe assim eu fiquei assim minha irmã para mim estava entrando assim uma celebridade sabe e eu olhei aquilo eu falei assim para mim eu tinha morrido sabe eu não ia nunca mais ficar daquele jeito a minha vida estava tão ali naquela cama com aquele neném chorando parece que as pessoas não trabalham não vão para o shopping não se divertem e aí agora com as redes sociais você vê aquela mãe aquela amiga louca lá tipo com 3 dias toda toda então eu fiquei sem ir para a loja uns 15 dias uns 10 dias sem passar na loja então eu não lembrava que eu tinha outra casa que eu tinha loja que eu tinha Thais Olis não lembrava de nada aí eu fui lavar o cabelo lá perto da minha loja fui lá lavar o cabelo primeira vez depois do parto e aí eu tive que passar na loja passei minha mãe me levou e foi passar para pegar alguma coisa e daí você está andando toda devagarzinho assim né quando eu entrei na minha loja gente juro para vocês eu fiquei assim eu tenho uma loja sabe assim eu sou Thais Rodrigues eu tenho uma marca porque para mim tudo tinha se acabado minha vida era aquela ali de ficar sentindo dor de andar devagarzinho um neném chorando ele não dormia vocês sabem como que é né e você olhando para trás você acha que você foi um pouco dramática ou não não ah não sei eu acho que tem que dar o tempo ao tempo e assim me ver ver a Thais bem arrumada bonita não me fez bem porque eu falei desculpa não porque eu falei assim meu Deus nunca mais daí ver via minha loja tipo eu falei nossa eu tenho uma loja sabe assim eu estava extremamente desligada de tudo e focada no neném e tem que ser assim mesmo tem que ser eu acho que é perigoso essas pessoas que ficam se cobrando se cobrando demais para eu voltar meu corpo principalmente né mas o emocional é aquilo ali é o momento que você tem de dedicação total a um bebezinho e a você e aceitar e fui melhorando vai melhorando eu acho que melhora logo no primeiro mês quando ele já não chora tanto e você já fica meio adaptada os primeiros dias eu acho que é os 3 primeiros meses daí é show 3 primeiros meses é show você já pensa em viajar para crianças daí tudo vai melhorando eu brinco do meu marido da minha mãe mas me ajudaram demais e conversando sempre com muito amor não fica assim não me dá ele aqui não vai melhorar não sei o que porque tudo eu chorava né mas tudo isso é para deixá-las mais confortáveis mas assim elas passaram por isso e é isso né tá tem mais alguma coisa para falar tá grávida se inscreva no canal dê um curtir aí para a gente se vocês gostaram desse vídeo conta a história de vocês aqui embaixo a gente vai amar saber não somos as únicas do mundo senão daqui a pouco as migas falam eu não tive isso eu não tive isso só eu e você a gente vai ver a gente vai ver Obrigado.